Fala galera, aqui eu vou mostrar o vídeo do Clash Royale O Clash Royale não tá nem bebendo, já tô num torneio De beleza, mas tá tudo bom, né? Com vocês, assim Fica legal Aqui eu tô nesse negócio Tô indo Até agora, tio, dá licença de passar Dá licença de passar Dá licença de passar Dá licença de passar É aquele que cata lixo, né? É, pô Eu já assisti também Os humanos, é... Que a vida aqui acabou, pô Foguiu todos os rios, tá ligado? O ar Aí eles vivem uma nave, pô Aí ficou um robôzinho aqui, só compactando o lixo Aí ele pega o lixo, bota dentro dele, amassa e solta, né? Aí tem um bocado de pilha, você acha de longe que é um bocado de prédio Mas não, é um bocado de lixo que foi empilhado Aí quando... Entrega ali a lua e entra na tiga pra tomar um bocadinho com a terra De tempo em tempo Um robô sonda, chamado Eva, ó Vem aqui na terra Fazer uma arredura Pra ver se acha sinais de vida Pra ver se o clima, se o ar, se a água Tá tão baratinho, né? É... Esse filme é... Tá Esse filme é massa É engraçado também Já que eu fui assistir esse filme no cinema A sala tava lotada, velho Não assisti Não tem de novo Não tem de novo Não tem de novo Não tem de novo Tem não Não tem de novo Pé da Luiza, a Chica ou fofa Botou um pouquinho pra pé, vai Aí a minha da rua Aí a minha da rua Não tem de novo Não tem de novo É... É... Eu não tenho de novo Na de novo É... Aqui não é? É... E no... Não... 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 Isso é claro Não... Não dá o pé alho É... É... Ei 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 O que é isso? O que você quer fazer? Que você quer fazer com a minha vida? Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Estou aqui, olha. Estou aqui, olha. Estou aqui, olha. O que é que é? O que é que vai fazer? Estou aqui? Estou aqui. Enquanto Vamos separar os livros Para o coração Oi Estou indo Eu quero passar Deixa eu passar aí Eu também não sei onde fica Oi Oi 75 91 27 361 Sei de cor, sei salteado 10 Não sei igual a você Falou agora 361 75 91 27 7 361 7 91 27 7 361 7 7 7 8 7 8 9 10 10 11 11 12 13 15 15 18 Tá. Eu já fui lá. Tu acha que eu vou lá perto? Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Mãe, olha! Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Vamos lá! Aqui! 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 Ah! Você não viu mais? É! Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê? Uma longa Fica Com som Então, você tenta aí. E aí, eu vou ficar quietinha aí, agradecer as pessoas que estão de novo. É minha prima, seu idiota. E aí, eu vou ficar quietinha. Eu vou ficar quietinha. E aí, eu vou ficar quietinha. E aí, eu vou ficar quietinha. Eu vou ficar quietinha. E aí, eu vou ficar quietinha. E aí, eu vou ficar quietinha. Eu vou ficar quietinha. E aí, eu vou ficar quietinha. E aí, eu vou ficar quietinha. Eu vou ficar quietinha. Eu vou ficar quietinha. E aí, 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 eu vou ficar quietinha. Eu vou ficar quietinha. E aí, eu vou ficar quietinha.